Levantamento mostra que o Brasil é o sexto país com maior número de pessoas empregadas nos Estados Unidos. Governo norte-americano anuncia que vai disponibilizar voos extra para deportar brasileiros ilegais do país. Governador do Texas continua despachando imigrantes que chegaram na fronteira e New York City recebe dois ônibus com 90 pessoas. Na Flórida, mais de 16 embarcações com imigrantes foram interceptadas em três dias. Grupos de haitianos e cubanos tentavam chegar ilegalmente no país pelo mar. Olá, muito boa noite. Boa noite. Os voos com brasileiros deportados, que normalmente acontecem nas sextas-feiras, não estariam sendo suficientes para enviar de volta ao Brasil aqueles que tentaram entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos, através da fronteira com o México. Por isso, segundo informações de um site especializado em aviação, voos extra estariam sendo planejados para este mês de agosto. Eles seriam realizados com aeronaves Boeing 767 com capacidade para mais de 370 passageiros. As aeronaves pertencem a Omni Air International, uma empresa de enfrentamento que mantém grandes contratos com o governo aqui dos Estados Unidos. Olha, segundo dados divulgados pela Agência de Aviação do Brasil, o primeiro voo extra está previsto para acontecer no dia 10, quarta-feira, agora. Ele sairá de Yuma, no Arizona, na fronteira com o México, para pousar no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, às 8 horas da noite. Serão 12 horas de viagem. O voo teria numeração OAE 181. Além desse voo extra, na quarta-feira também está previsto um voo tradicional, na sexta-feira, em um Boeing 737. Esse voo terá parado em Manaus, depois segue para Minas Gerais. Na semana passada, o número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu o maior patamar nos sete primeiros meses de 2022. Até agora, neste ano, foram mais de 2.400 deportados em 19 voos fretados. Bom, e ainda falando de imigração, você sabia que o Brasil é o sexto país com o maior número de pessoas empregadas aqui nos Estados Unidos? Pois é, olha, a grande maioria não veio em busca de subempregos não, viu? Eles vieram atrás de carreiras sólidas em grandes empresas e com visto de trabalho também. Tudo para conquistar, claro, a estabilidade econômica e melhores salários. Empresas como Google, Microsoft, outras cinco gigantes de tecnologia e bancos mundiais foram os que mais contrataram brasileiros em 2021. No total, os brasileiros representaram 9,9% de todas as admissões feitas no ano passado. Os salários variaram de acordo com os cargos e as empresas, mas a grande maioria veio para ganhar em torno de US$ 84 mil por ano, ou cerca de R$ 37 mil por mês. A maior remuneração registrada foi de R$ 152 mil por mês para um desenvolvedor de software contratado pela Netflix, que era graduado pela PUC do Rio de Janeiro. Depois desses setores, os que mais contrataram brasileiros foram de restaurantes, cafeterias e empresas como Uber. O Brasil é o sexto país com o maior número de pessoas empregadas nos Estados Unidos. Fica atrás apenas da Índia, China, México, Coreia do Sul e Filipinas. Segundo a pesquisa do grupo americano Brookings, imigrantes que falam inglês fluente têm remunerações 135% maiores do que aqueles que não dominam o idioma. A língua é um facilitador para receber um visto de trabalho ou até um green card, que é a residência permanente. Neste último final de semana, chegaram a New York dois ônibus de imigrantes vindos direto do Texas. O prefeito Eric Adams recepcionou o grupo e criticou a atitude do governador texano Greg Abbott. A repórter Carolina Camargo tem mais informações pra gente. Os dois ônibus com cerca de 90 imigrantes desembarcaram no Port Authority Terminal em Manhattan e foram recepcionados pelo prefeito de New York por moradores com cartazes de solidariedade. Eric Adams ofereceu abrigo, táxis grátis para os recém-chegados e destacou que a cidade oferece hospitalidade, ao contrário do estado do Texas. Quando você pensa sobre este país, um país que sempre foi aberto para aqueles que estavam fugindo de processos e outras condições intoleráveis, nós sempre acolhemos imigrantes e este governo não está fazendo isso no Texas. Os imigrantes foram enviados para New York pelo governador Greg Abbott. O republicano do Texas começou a mandar esses ônibus para Washington DC e agora para New York como resposta ao aumento de imigrantes na fronteira. Abbott alega que os governos democratas devem sentir na pele o que é uma invasão de indocumentados em seu território. Ele disse ainda que os imigrantes estão embarcando de livre e espontânea vontade. O prefeito de New York desmentiu a informação e afirmou que muitas famílias estão sendo enganadas e colocadas nos ônibus no Texas sem conhecimento do destino final. Eric Adams voltou a pedir ajuda financeira do governo federal. New York tem uma medida chamada direito de morar, que prevê cama e teto para os imigrantes sob os custos da prefeitura. No próximo bloco a gente mostra que mais uma vez a guarda costeira registrou um aumento no número de tentativas de imigração pelo mar. Nos últimos dois dias, 17 embarcações foram interceptadas na Flórida, cheias de imigrantes que queriam chegar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Bebê Américas A nossa gente faz a diferença Automate Car Solutions Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso Rejuve Chef Melhore agora a sua qualidade de vida Royal Mortgage USA Porque você merece o melhor PermShield Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você Acesse permshield.com A guarda costeira dos Estados Unidos registrou uma verdadeira caravana de imigração ilegal pelo mar neste final de semana. Pelo menos 16 embarcações cheias de imigrantes foram interceptadas na região da Flórida. Ao todo, mais de 300 pessoas estavam amontoadas nesses barcos que eram super precários. Eles seriam naturais do Haiti e agora estão sob custódia do governo americano que acredita que essas embarcações que chegam cada vez mais com frequência pelo mar na Flórida fazem parte de uma grande operação de tráfico humano. Essas imagens mostram o barco cheio de imigrantes encalhado em um banco de areia perto de Quilargo, na Flórida. A embarcação parou pertinho de um clube. Quem estava no local estranhou o veleiro incomum parado na região. Este homem diz que no começo ninguém percebeu que se tratava de um grupo de imigrantes tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. De repente, a guarda costeira começou a ordenar que todos deixassem a praia e o clube. Quando percebemos que se tratava, foi horrível. Me sinto mal em pensar no que essas pessoas passaram, nas atrocidades que devem ter vivido na terra deles, para enfrentar tudo isso, diz o americano. A operação de resgate dos imigrantes durou horas. A maioria dos haitianos era homens, mas a embarcação também estava cheia de mulheres e crianças. O agente de patrulha diz que várias pessoas precisaram ser levadas para o hospital com desidratação e condições severas de saúde. O grupo está sob custódia do governo americano e em breve deve ser repatriado para o Haiti. Já conseguimos identificar dois suspeitos de contrabando de pessoas envolvidos neste evento, mas as investigações continuam, diz o agente. Além dessa embarcação lotada de imigrantes encontrada no sábado, a patrulha de fronteira diz que interceptou outros 16 barcos na mesma região nos últimos dois dias. As travessias ilegais pelas águas da Flórida estão cada vez mais comuns. Ao todo, mais de 3 mil imigrantes do Haiti e de Cuba já arriscaram suas vidas tentando chegar aos Estados Unidos por esse trajeto desde o dia 1º de outubro. Vamos agora às notícias que foram destaque nesta segunda-feira. O presidente Biden e a esposa visitaram hoje as áreas devastadas no leste do Kentucky. Eles foram ao centro de abrigo e desastres e se encontraram com várias famílias que perderam tudo nas inundações que atingiram o estado na semana retrasada. Foram 48 horas de chuva intensa que mataram 37 pessoas e deixaram centenas desabrigadas. Várias regiões ainda estão realizando operação de rescaldo. Centenas de pessoas estão sem energia e água potável. Em Washington, o Senado aprovou no final de semana um pacote bilionário para enfrentar a inflação alta e as mudanças climáticas. Foi a vice-presidente Kamala Harris quem deu o voto de desempate para a aprovação da medida. O projeto de lei segue para a votação na Câmara. Entre as medidas estão 740 bilhões de dólares para impulsionar a energia limpa. O projeto prevê ainda ampliação de cobertura de saúde, negociação para reduzir preços de remédios e aumento de impostos para grandes empresas. Destaque também para a crise no setor aéreo. Só ontem, cerca de 900 voos foram cancelados e 6.300 atrasados em diferentes aeroportos do país. Segundo o site FlightAware, que monitora o sistema aéreo americano, só o aeroporto internacional de Chicago registrou 40% dos voos com atrasos em pousos e decolagens e 12% dos cancelamentos. O motivo, segundo as empresas aéreas, são a falta de funcionários e pilotos. A crise começou durante a pandemia, quando vários pilotos se aposentaram precocemente e desde então só vem piorando. No próximo bloco tem reportagem sobre a Covid longa, a condição que faz os pacientes de Covid-19 continuarem com os sintomas da doença por meses, mesmo depois de testarem negativo para ela. As autoridades de saúde dizem que a Covid longa pode ser o próximo desastre de saúde pública do país. E também te mostramos aí um novo desafio do bem, que está contagiando milhares de jovens e adolescentes nos Estados Unidos. A ideia é divulgar boas ações na internet e mudar o foco dos desafios das redes sociais, que estão ficando cada vez mais perigosos. A gente já volta. Agora a gente te mostra as imagens impressionantes de um assalto que aconteceu em New York em plena luz do dia. No bairro do Bronx, um grupo formado por quatro homens invadiu uma loja de joias e levou mais de 2 milhões de dólares em mercadorias. A ação começa quando esse homem de blusa branca chega, abre a porta e fica parado. Em seguida, ele dá sinal para os comparsas que o espaço está liberado. Então, três homens encapuzados invadem a loja e começam a quebrar tudo. De forma muito violenta, usando martelos, eles quebraram as bancadas onde as joias estavam expostas, a maioria diamantes. Em 30 segundos, eles pegaram tudo o que conseguiram e fugiram a pé. Tudo aconteceu à luz do dia. Numa região super movimentada do Bronx, as imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram que a loja fica em frente a um ponto de ônibus e que muitas pessoas viram tudo acontecer antes de se fugirem assustadas. Pois é. Olha, segundo a polícia, alguns dos homens que aparecem aí nesse vídeo que vocês acabaram de ver estavam armados. Testemunhas também disseram que eles estariam mais agitados do que o normal. Agora, a NYPD, a polícia de New York, vai divulgar essas imagens aí para tentar identificar os bandidos e oferece até recompensa para quem ajudar os investigadores a chegar até eles. Por enquanto, ninguém foi preso. Bom, agora a gente fala da Covid longa. Estudos mostram que hoje, um em cada oito adultos infectados pelo coronavírus, apresenta esses sintomas de longo prazo. Eu fui uma dessas, viu? Fiquei meses com sintomas da Covid-19, principalmente a tosse chata e persistente, mesmo já sem estar infectada. Olha, eu também entrei nessa estatística aí, nós duas. Nesse momento, nós, muitos desses estudos, têm oferecido novas peças nesse quebra-cabeça de investigações aí sobre essa condição. E pesquisadores dizem que há um potencial para ser esse próximo, um desastre de saúde pública aqui no país. Ainda não há um teste que detecte a Covid longa. O diagnóstico é clínico. Também não existem medicamentos específicos para aliviar os sintomas e nenhum consenso médico sobre a duração dela. A Covid longa é um mistério, ainda sendo desvendado por especialistas do mundo todo. Hoje, os Estados Unidos registram mais de 100 mil casos diários da Covid-19. As infecções seguem no vai e vem, subindo e descendo, de acordo com o surgimento de novas subvariantes. Estima-se que, neste momento, até 23 milhões de moradores do país podem estar contaminados. E levando em consideração que quase 13% dos infectados pela Covid desenvolvem os sintomas a longo prazo, pesquisadores dizem que existe o potencial de a Covid longa ser o próximo desastre de saúde pública. O presidente Joe Biden já disse que a Covid longa é uma prioridade para o governo. Hoje, 14 agências e departamentos governamentais trabalham juntos para criar novos planos para entender a condição e tentar erradicá-la. A Casa Branca já encomendou do grupo dois relatórios. Um que estabelece uma agência de pesquisa e outro que esboça os serviços e apoios financiados pelo governo federal disponíveis para os pacientes que têm os sintomas por mais tempo. As pesquisas são um passo importante para acelerar o encontro de respostas sobre a condição que afeta tantas pessoas. Com isso, o governo espera lidar melhor com as consequências da pandemia. Segundo um relatório feito por diversos especialistas em saúde pública, os sintomas mais comuns da Covid longa são fadiga, dor no peito, falta de ar e tosse persistente. E agora uma boa notícia que vem lá do estado de Nevada. Surgiu um desafio do bem que conquistou a internet e está fazendo dezenas de jovens e adolescentes realizarem boas ações para ajudar pessoas que precisam. Um exemplo vem de dois irmãos que tiveram a ideia de cortar de graça a grama dos vizinhos idosos ou com alguma deficiência. A ideia dessa campanha do desafio do bem é proporcionar outra realidade para os jovens em meio a tantos desafios sem sentido e perigosos que estão na moda na internet. Essa dupla corta gramas e conquista corações. Os irmãos de 12 e 10 anos lançaram a missão 50 Jardins para ajudar 50 moradores da região onde moram a manter seus gramados cortadinhos. E tudo de graça. A dedo, eles escolheram quem iriam ajudar. Veteranos de guerra, idosos e pessoas com alguma deficiência. O desafio de cortar a grama de graça e, claro, postar tudo na internet, foi iniciado por um serviço especializado no mercado de jardinagem e se tornou um movimento nacional. A ideia é incentivar os jovens a atitudes caridosas, fazê-los ajudar pessoas necessitadas e, de repente, estimular o nascimento de novos líderes comunitários preocupados com o bem-estar de suas comunidades. O Derek diz que está empolgado com o serviço voluntário, que isso tudo o faz melhorar sua ética de trabalho, mesmo ainda sendo uma criança pequena. A mãe dos irmãos é só orgulho. Não é fácil, estamos em Nevada, então faz 90 graus quase todos os dias. Estou muito orgulhosa deles. Acho bonito demais tudo isso. Por mais desafios do bem, né? Agora, mudando de assunto, olha só essa notícia. O Alasca teve o primeiro pôr do sol depois de quase três meses com apenas a luz do dia, sem nunca escurecer. Pois é, o Alasca é famoso por registrar esse fenômeno. Eles chamam lá de sol da meia-noite. Essa imagem linda, claro, viralizou na internet. O pôr do sol foi registrado pelos moradores de Otik Agvuk. O Serviço Nacional de Temperatura disse que o sol começou a baixar por volta das duas da madrugada e produziu essa imagem linda. É o primeiro pôr do sol do Alasca desde o dia 10 de maio na região. Os moradores dizem que quando essa cena acontece, significa que o inverno está se aproximando. Outra imagem que também foi sucesso na internet foi essa daqui. Já teve a sensação de que o dia está passando muito rápido? Pois é, não é só sensação, não. No dia 29 de junho, o planeta registrou o dia mais curto da história desde a invenção do relógio. Isso significa que o dia durou menos de 24 horas. A rotação ficou quase 1 ponto e 6 milissegundos a menos que o normal. Os pesquisadores não sabem explicar o fenômeno, mas dizem que pode ter relação com o aquecimento global. Depois do intervalo tem um resumo sobre como o tempo se comportou neste final de semana, além de previsões para os próximos dias. Tem, por exemplo, uma formação na costa da África que está vindo pelo Atlântico e pode se transformar em uma depressão tropical neste final de semana. E a gente mostra também a linda história de um casal de Ohio que conquistou a internet. Com uma doença terminal, o Hunter pediu o último desejo, se casar com o amor de sua vida. A cerimônia foi cheia de emoção e superando as expectativas dos médicos, Hunter segue vivo, mesmo três meses depois de receber a notícia de que teria poucos dias pela frente. A gente mostra essa linda história em alguns minutos. Américas no ar, oferecimento BB Américas, a nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions, excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef, melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA, porque você merece o melhor. PermShield, precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com Voltamos e com uma linda história de amor e superação que conquistou o mundo todo. Olha só, depois de um diagnóstico grave, um americano recebeu poucos dias de vida e mobilizou uma legião do bem para realizar o grande sonho dele, se casar com o amor da sua vida. O último pedido dele foi registrado e emocionou muita gente no mundo inteiro. A cerimônia lindíssima aconteceu na Carolina do Sul e teve a presença dos três filhos do casal. E sabe o que é melhor dessa história? Desafiando as expectativas dos médicos, o Hunter está vivo, mesmo três meses depois do casamento. O poder do amor. Talvez seja isso o que mantém um Hunter vivo, apesar da pouca possibilidade de sobrevivência. Em maio, ele se casou com a Emily, mãe de seus três filhos e o amor de sua vida. Na época, Hunter tinha apenas semanas ou dias de vida pela frente, segundo a medicina. Mas hoje, três meses depois, ele segue firme e forte ao lado da família. E para celebrar essa conquista, os médicos e desconhecidos que se juntaram para realizar o casamento dos sonhos se reuniram neste mês com o casal. Speechless. É maravilhoso ver você novamente. O encontro, para comemorar o marco de três meses de casados, acabou virando uma festa. A Emily diz que o casal está muito feliz em poder passar o máximo de tempo possível juntos. O meu diagnóstico anterior abriu nossos olhos e estamos realmente fazendo o melhor possível com o tempo que temos, diz o norte-americano. A história do casal virou capa de uma das mais famosas revistas do país. E eles contam que têm recebido muitas mensagens carinhosas até de fora dos Estados Unidos. Eles têm sido um lembrete para nós de que existem pessoas por aí que se importam. E realmente elevou nosso ânimo e tornou nossa situação muito melhor e muito mais feliz do que pensávamos que seria, diz a Emily. Hunter conta que o apoio dessas pessoas desconhecidas é um grande incentivo. Hunter tem 27 anos e luta contra a distrofia muscular de Becker, uma condição genética que causa a destruição progressiva dos músculos. A doença não tem cura, os efeitos colaterais são dolorosos e ela pode provocar insuficiência cardíaca. Hunter está medicado e vivendo um dia de cada vez. Enquanto o coração dele bate, ele diz que se nutre do amor da esposa e dos filhos. A Emily define as três crianças como a luz do sol e que é pelos pequenos que eles não se deixam abater pelas expectativas tristes do futuro. É como ela disse, as crianças são minha fonte principal de amor neste momento, diz Hunter. Que história bonita, né? Triste, mas bonita, né, Evelyn? Pois é, bonita por causa dessa mensagem que eles querem passar, né, Ruth? Pedindo para as pessoas aí enxergarem a vida um pouquinho diferente e aproveitarem mais cada minuto que a gente tem vivo. Isso faz todo sentido. A gente ficou aqui emocionada. É, faz toda a diferença, lembre-se disso. E olha, mudando de assunto, tem uma formação na costa da África que está vindo pelo Atlântico e pode se transformar em uma depressão tropical nesta semana. Bom, ainda é cedo para dizer se ela vai ou não seguir o rumo da Flórida. Se chegar aqui, pode provocar mau tempo. No final de semana, foram registradas tempestades, trovões, tornados e inundações em todo o país. As altas temperaturas do verão estão levando o clima a condições extremas em diferentes partes do país. Na Califórnia, uma chuva intensa deixou cerca de mil pessoas presas no Parque Nacional Death Valley. A região recebeu, em algumas horas, 75% da chuva que recebe no ano inteiro. No Kentucky, população segue em alerta para mais tempestades. A região leste do estado ainda se recupera das chuvas mortais da semana retrasada. 37 pessoas morreram em inundações. Em outras regiões do país, chuva e trovoadas provocaram estragos. Um raio atingiu esta casa que pegou fogo no sul de Boston, em Massachusetts. Em Washington, vários flagrantes de raios cortando o céu. Em Maryland, um tornado destruiu dezenas de casas e deixou várias famílias desabrigadas. O calor extremo também ameaça mais de 100 milhões de pessoas em todo o país. Desde sábado, as temperaturas estão subindo e devem continuar assim ao longo da semana, alternando entre chuva intensa e sol escaldante. O Centro de Furacões está monitorando uma onda tropical recém-formada no Atlântico Leste, na costa da África, que pode se transformar em depressão tropical nesta semana. Os meteorologistas dizem que nos próximos cinco dias há 40% de chance de desenvolvimento dessa depressão. Por enquanto, não há alerta para os Estados Unidos ou Caribe. Entre hoje e amanhã, é esperado uma onda de poeira vinda do deserto no Saara, que pode provocar crises alérgicas respiratórias. Vamos agora, então, ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã. Vamos dar uma olhada? Olha só, Boston, sol forte, máxima de 96 graus. Nova York, tempo encoberto, mínima de 77, máxima de 94 graus. Orlando, tempo encoberto. Miami, também tempo encoberto, máxima de 90 graus. Dallas, sol, máxima de 96, mínima de 80. Houston, tempo encoberto, máxima de 93 graus Fahrenheit. Olha, em Seattle, Washington, sol, máxima de 76, mínima de 58 graus Fahrenheit. São Francisco, sol, também, máxima de 78. Los Angeles, sol, máxima de 89. Las Vegas, aí, um refresco, né, Evelyn, máxima de 99 graus. Não está aqueles três dígitos, apesar que a previsão é de aumentar essa semana, né? Pois é, mas tempo encoberto, também, dá para, pelo menos, na terça-feira, o pessoal ficar um pouco mais relaxado, sem um sol batendo na cabeça o tempo todo. É calor, mas é um refresco ainda, né, pelo menos. E, olha, tem mais uma notícia antes da gente encerrar o jornal, né, Evelyn? Uma notícia que vai deixar muita gente aí que é fã de cachorros bem animado. Pois é, exatamente. Olha, na Califórnia aconteceu o Campeonato Mundial de Surf de Cães. A disputa foi em Pacifica State Beach. Os animais foram divididos em grupos por tamanho. Olha, é impossível não se encantar com essa competição. Os cães vieram de diferentes partes do país, alguns até de outros países, só para participar dessa prova. Pois é, alguns desses cães estavam vestidos a caráter, viu? Foi um show de fofura nas águas californianas. Os animais eram avaliados pela técnica, confiança na prancha e pelo tamanho da onda. O vencedor foi um cão treinado em resgate de 10 anos de idade. Ele atende pelo nome de Fé. Mostrou aí muito equilíbrio e coragem nas ondas. Parabéns para esse cachorrinho. Agora, estou aqui olhando as imagens. Que coisa mais fofa. Não, muito fofa. Você viu, ele estava com aquela roupa neon, eu não sei se vocês perceberam, era de roupa neon, com aquele óculos de mergulho. Super à vontade, dominando ali a prancha, super fofa. Não, estava dando as informações e distraidíssimo aqui vendo as imagens. Inclusive teve um cãozinho que deu uma chacoalhada para tirar a água e continuou super equilibrado. Coisa que nós, humanas, jamais conseguiríamos. Eu não consigo ficar assim numa prancha. Então de parabéns os doguinhos surfistas, adorei. Muito bom, muito bacana mesmo. E olha, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês sabem, depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com um resumo das últimas temporadas da série Reis. E não esqueçam, no dia 11 tem estreia em terceira temporada aqui na telinha da Record TV Américas. Uma boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.